Oca, oca, chegou a dona da porra toda, cheguei, chegou a dona da porra toda É o poder, aceita porque dói menos, de longe falam alto mas de perto tão pequenos Se afogam no próprio veneno, tão ingênuo, se a cara pulsa cedo, falo o mesmo e eu cobro quem me der É o tal, todas passam mal, quero esse garoto, faço o que for real Não sou de amar, mas não sei dizer, quando eu vejo ele começo a me tremer Essa energia é ponta de azar, penso na sua boca e o meu mundo sai de rota Eu vou te falar que eu não consigo mais ver Tô querendo um bofe desse lá em casa todo dia Um boi machia, um boi machia Que um tentado babado, bem dotado de ossetia Um boi machia, um boi machia Quando você fica ao lado de uma pessoa e ela mesmo em silêncio lhe faz bem Quando você fecha os olhos e no pensamento está fotografado o rosto desse alguém E quando estiver num dia triste, basta um sorriso dela pra você ficar bem Suíte 14, banheira de espuma Nós dois te amando e a lua por testemunha Janta, luz de vela, champanhe com cerveja E a vida inteira o nosso amor de sobremesa No primeiro instante, vi que era amor No momento em que a gente se encontrou No segundo instante, vi que era você É amiga, parceira, só se for amiga, solteira Amiga, parceira, só se for amiga, solteira Amiga, parceira, só se for amiga, solteira Amiga, parceira, só se for amiga Sinto falta quando vai embora Te amo, idiota Tenho medo de você me abandonar Tá comigo em todas as horas Rolê ou escola Meu melhor amigo Afogado Maldita hora que eu chamei você de namorado Imagina se a gente tivesse casado Deus me livre da latada que eu ia entrar Dá um arrepio Afogado Maldita hora que eu chamei você de namorado Imagina se...